O óleo de ricino é bom para o cabelo cacheado? Ele realmente faz o cabelo crescer? Ele realmente é bom para o cabelo? Eu vou te explicar nesse vídeo. Eu sou Medi Almeida, cabeleireira, especialista em cachos e especialista em tratamento capilar e eu te ensino a eliminar a porosidade e o frizz do seu cabelo cacheado com tratamento capilar em casa. O óleo de ricino é maravilhoso para o seu cabelo. O óleo de ricino é maravilhoso para o seu cabelo. Assim como todos os outros óleos vegetais, ele vai ser muito bom para o cabelo cacheado. Ele vai ser muito bom para qualquer tipo de cabelo. Mas, dependendo da necessidade do seu cabelo, pode ser que ele não seja um tratamento suficiente pode ser que você precise de outras coisas. Então, não confie só no óleo de ricino, vai ser muito bom. Porque cada óleo tem uma especificidade. Cada óleo, ele vai para um objetivo no seu cabelo. E se você não entende a necessidade do seu fio, você pode comprar o óleo, aplicar no seu fio e ficar frustrada. Existem outros óleos que são melhores e que são mais completos de tratamento. Como, por exemplo, o óleo de ojom, o óleo de pracaxi e o óleo de jojoba. Esses óleos, eles entregam, além de muitos nutrientes para o interior do fio, também entregam uma alta lubrificação cuticular, que é excelente para o exterior do seu fio. Quer aprender mais? É só me seguir.